Bom, nós ainda estamos aqui na Igreja Cristo Ressuscitado, agora ao lado do Padre Israel Zago onde eu tenho muita admiração porque foi o Padre Israel Zago que abençoou o nosso trabalho quando nós chegamos na cidade de Maringá, que nós estávamos na Vila Santa Isabel e o senhor era o padre responsável naquele momento. Mas hoje o Padre Israel tem uma notícia muito boa para nós, é o vigário-geral da Arquidiocese de Maringá o que representa isso para o senhor como padre, o que muda nas suas funções? Então, Ligiane, primeiro uma alegria reencontrá-los, há tempo que nós não nos víamos e é bom saber que vocês estão aí nessa luta da comunicação, parabéns. Então o bispo me convidou para essa função de ser vigário-geral, o vigário-geral é aquele que está auxiliando o bispo diretamente no dia a dia e também é aquele que tem por responsabilidade a administração do escritório da Mitra, onde a curia. Então, muda o serviço, é um trabalho de bastante responsabilidade, é um trabalho de estar acompanhando vários serviços na Arquidiocese e, sobretudo, é um trabalho de estar à disposição do bispo, da igreja, dos padres, dos diáconos, dos leigos, para que a gente possa fazer aquilo que D. Severino tanto insiste, esse caminho de comunhão, a sinodalidade. Eu acho que isso é essencial. Então eu assumo essa função com alegria, mas também com preocupação, no sentido de poder dar conta desta confiança que o bispo depositou em mim. Mas isso muda alguma coisa das funções que o senhor exerce hoje, como padre responsável, lá na igreja São Francisco Xavier, o senhor vai continuar fazendo as missas normalmente, as pessoas vão querer saber, porque o senhor, onde vai, deixa um carisma impressionante. Sim, por enquanto eu continuo como paroco, lá na paróquia Menino Jesus de Praga e São Francisco Xavier. Estamos agora, graças a Deus, com a diminuição da pandemia, retomando boa parte das atividades. É uma paróquia muito grande, mas uma paróquia muito querida, um povo muito bom. Então eu continuo e vamos conciliando esses dois trabalhos. Na paróquia, onde eu sou auxiliado pelo padre Jair, e por tantas lideranças que estão ali, conciliar esse trabalho na paróquia com essa função também de vigário geral. O senhor falou de um assunto que é atualidade, não tem como a gente fugir disso, que é pandemia. A gente sabe, luto que muitas famílias passam, estão passando e irão passar. Eu peço para o senhor uma mensagem para esse momento, que ainda é um momento de dor, não só na cidade de Maringá, mas também em todo o mundo, porque é uma coisa que deixou todo mundo de joelhos. Pois é, uma situação de fato que nos pegou, e trouxe tantas consequências para a nossa vida, em todos os sentidos. Mas o que mais dói é a perda da vida de tantas pessoas, que se foram, e às vezes de uma forma tão repentina, de uma forma tão dura, dura para os familiares, dura para os amigos, isso deixa marca profunda. Então, hoje, graças a Deus, a gente está fazendo esse caminho de vacinação, de nos cuidar mais, mas eu penso, Nijane, que esta marca vai ficar para sempre na nossa vida, como marca de sofrimento, mas também uma marca de aprendizado, de sermos solidários uns com os outros, de nos ajudarmos, e saber que somos falíveis, mas que nós contamos com a presença de Deus na nossa vida, quanto as pessoas têm procurado a Deus nesses momentos de dor, de sofrimento, tem sido algo muito intenso e muito bonito. Então, penso que a pandemia veio também nos ajudar a procurar mais a presença de Deus na nossa vida, nos fortalecer espiritualmente, porque em muitos momentos é o que podíamos fazer. Muito obrigado mais uma vez, e nós encerramos aqui esse bate-papo com o Padre Israel Zago, aqui na Igreja Cristo Ressuscitado. Ligiane Ciola, Padre Israel e José Carlos Leonel, para o Fato Maringá.